Obrigada, Vanessa, pelas informações. Meio dia e 29, o PROCON de Florianópolis vai começar a realizar audiências de conciliação, tudo pela internet. É o novo momento, né? O PROCON baixou uma resolução que permite a realização dessas audiências virtuais que estavam suspensas desde março, por conta das medidas restritivas de combate ao novo coronavírus. A gente fala então agora com a Ana Vaz, a repórter que está ao vivo com a gente com mais informações. Mas Carolina Fernandes, aqui conosco, quando começam essas audiências, hein, Carol? Oi, Sibeli, pelo menos até o final de agosto, né? Até dar o tempo aí do PROCON se estruturar com equipamentos, enfim. E para a gente saber como é que vão funcionar essas videoconferências, né? Videochamadas para fazer essas audiências. A gente está aqui então com o secretário municipal de defesa do consumidor, o Sadi Beck Jr. Sadi, essa tecnologia veio para ficar, parece? Sem dúvida. É uma ferramenta que, com o cenário que a gente vivencia hoje, vem sendo amplamente utilizada aí no nosso dia a dia, né? E uma ideia, assim, razoavelmente simples, que nós resolvemos colocar também à disposição do consumidor como uma forma de dar vazão e acelerar os processos administrativos aqui, já que as audiências não estavam sendo realizadas em razão da pandemia, e agora vão voltar a ser. E com essa ferramenta, eu tenho certeza que ela vem, vai ficar, inclusive ampliada para... Isso já está acontecendo no processo judicial também, né? Para outros setores do nosso cotidiano. E como é que vai funcionar? A pessoa recebe uma mensagem? Como é que vocês já estruturaram, mais ou menos, isso? Sim. Não é uma grande estrutura, nós precisamos de um computador, uma câmera, do outro lado o fornecedor também, ou até mesmo através do celular ele vai poder realizar isso, né? Em grupos aí, hoje a gente faz essas chamadas. Nós vamos iniciar com os processos que já estavam com a audiência marcada e tiveram de ser suspensos e vamos exaurindo a nossa pauta até atingir a totalidade das audiências que precisam ser realizadas. Vai ser mais de um conciliador, haverá mais de uma audiência no mesmo momento e tenho certeza que vai ser uma ferramenta muito útil para a defesa do consumidor. Mais celeridade, às vezes, até para os processos? Sem dúvida, sem dúvida, porque o consumidor sabe aquilo que ele busca quando vem fazer a reclamação e o fornecedor, da mesma forma, né? Ele vai ter condição de se preparar, de apresentar uma proposta, lembrando que quando eram presenciais, nós já tínhamos um índice de resolução superior a 80%. Então, é muito latente, muito necessária que essa ferramenta volte a acontecer e sendo de uma forma segura, e segura tanto do ponto de vista da pandemia como do ponto de vista legal pela realização de um processo administrativo. Tá bom, Sadia, muito obrigada pela participação aqui no SBT Meio Dia. Então, é isso, mais uma tecnologia que está na mão de todo mundo, ajudando nesse momento de pandemia e que promete seguir mais para frente. Volto com você, Sibeli. Obrigada, Carol, pelas informações. É isso, né? Resolver os problemas pela internet, para não ter que aguardar até a liberação das audiências para que esses conflitos sejam resolvidos. Que bom, né? Que bom que ajude muita gente a solucionar as reivindicações que fez ao Procon.